Seja bem-vindo ao canal. Por aqui você fica bem informado sobre as últimas notícias, portanto se inscreva já, deixe seu like e ative o sininho para se manter sempre atualizado. Nayara Azevedo, teve um dia de descanso em meio a sua agitada agenda de shows, e aproveitou para relaxar na praia. Ela compartilhou fotos nas redes sociais mostrando seu corpo em excelente forma, o que chamou a atenção de muitos seguidores. Day Off, escreveu Nayara Azevedo na legenda da foto que publicou no Instagram. A imagem da cantora de biquíni justo e cavado mostrando sua barriga trincada e seu corpo torneado, recebeu mais de 700 mil curtidas e diversos comentários ousados. Agora deixe o seu comentário sobre o que você achou da Nayara, fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.